Pessoal, tudo bem? Está aí em casa, sem fazer nada? Calma aí que nós vamos fazer uma sessão de abdominais aqui do sistema de arte marcial rosto. Eu sou o Carlos Pimenta e vou passar para você a sessão que eu faço, tá bom? E os meus alunos também. Então, nós vamos fazer de 10 a 20 movimentos, conforme você conseguir aí em casa, tá bom? Repetir de 3 a 4 vezes toda essa série aqui, tá bom? Então, a primeira que eu vou fazer é o abdominal remador. Então, bem tranquilo. 1, 2, 10, 20. Faça o ponto e você conseguir, tá bom? Próximo vai ser elevação de quadril. Eleva o quadril, puxa o pé e aqui, duro. Nada que ficar mole. 1, 2, 10, 20. Lembra, não deixa glúteos mole, tá? O terceiro exercício é o mesmo. Só que eu fico aqui 30 segundos. Aguentar mais? Fica 1 minuto. E aí a gente incrementa esse exercício. Qual é a incrementação dele? Eu suspendo uma perna. Fico. Aguento 15 segundos? Fico 15. Não, aguento 15. Aguento 30 segundos? Beleza? Fica 30 segundos. Aí vai lá. Troca a perna. Mais 15 segundos. Mais 30 segundos. Aguento 1 minuto? Ok. Beleza? Então, vamos lá. O próximo é a flexão de joelhos. Flexão de joelhos o que é? Eu fico todo aqui encostado, minha lombar no chão. Principalmente minha lombar no chão. E vou. Trago. 1, 2, 10, 20. Tá bom? O importante é lombar no chão. Isso. Vamos lá. O próximo exercício também, de 10 a 20 vezes. Eu vou fazer um movimento, mas o que eu preciso é que isso aqui, a lombar, olha lá, a lombar esteja, esteja eu esteja no chão. Senão vai ser mais uma movimentação. Ah, professor, não aguento deixar isso aqui no chão porque está queimando. Ok. Então, eu tenho uma almofada aqui, passo no chão da minha casa, pego a almofada e coloco aqui. O que eu vou fazer? Eu vou levantar, só levantar aqui, olha. Mas essa parte, observem, essa parte está no chão. Só isso. Mas, se não deu, coloque aqui, olha. Uma almofada e faz. 10, 20. Tá bom? E por último, para terminar, a nossa famosa elevação de pernas. Também com a lombar aqui no chão. 1, 2, 10, 20. Beleza? Então, esse é uma vez. Esse bloco todo é uma vez. Você pode fazer 3 ou 4 vezes esse bloco. Entre um bloco e outro, dá uma descansadinha de um minutinho, um minutinho e meio. Tá bom? Vamos lá, fica forte. Vamos lá, pode. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 12, 9, 11, 9, 11, 10, 12, 11, 9, 8, 9, 11, 9, 11, 12, 11, 11, 12, 12,お if ambulance. Obrigado.